Senhor candidato do MADN G15, depois desse debate, o acha como conseguir corresponder à expectativa de participantes e telespectadores em casa? Eu prometi que o MADN G15 é um milionário para ter dinheiro para o povo guineense, para o país. O MADN G15, depois do caso do MADN G15, o dinheiro ainda conseguir entrar no cofre de Estado ou não? Mas eu sempre tenho que ajudar a estar em Guinevizão. É o primeiro lugar que eu tenho que ajudar a estar em Guinevizão. Eu falo ali no debate, eu penso assim, essa pergunta que é o povo assim, eu penso que é um coronel direito. Muito bem, somos criados. Muito jornalista, mas eu gosto de saber se caso for eleito presidente da república para cinco anos, caso a população saia na rua para manifestar, vou retirar, apesar de nunca ter impeachment, na Constituição que está incluída o impeachment, vou não aceitar ou não? Para um judeu que essa pergunta ali, no nosso sistema, o presidente que é executivo, o povo não sai manifestar para ver o governo, o governo de presidente, e domingo se queria que o senhor se manifestasse na rua, o senhor que queria que o senhor de boca dê lugar. Muito bem. Obrigada, obrigada. Muito bem, muito bem. Obrigada. 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 Obrigada.